Música A verdade vem a andar Eu só penso em te encontrar Eu quero teu amor Música Música Se eu disser que perdi a direção Se eu disser que machuquei meu coração Olhos de sinal Tudo que eu vejo só lembrava-se E era impossível te esquecer Por isso vem a mão Amor Música Se tudo que vivi Você é capaz Do que eu imaginei Ser capaz Música 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 Se eu tiver Pois eu preciso de você Olhe para os meus olhos Para sentir Quanto eu sofrer Música Música Pois eu sei que preciso de você Música Eu amo teu amor Tudo que eu vivi, você foi mais Eu vivi, eu vivi, você foi mais